Música Era tão legal, a gente até medo de Papai Noel tinha, né? Hoje em dia ninguém respeita nem o Papai Noel, mas era lindo demais. Tinha carro motor, tinha trem. Tinha cartório, né? Tudo assim, antigamente tinha aí. Só que era bem mais, tudo mais mato, né? Mais fechado, assim, era mais roça. Tinha dois comércios aqui. Ah, vinha dançar na sociedade, no Skerp. Ali arrumei namorado, casei na igreja ali em cima, na Católica. Uma chuvarada atolou a carroça lá embaixo do bar. Embarrei meu vestido todo. Agora ele me tirava no colo lá, o cara caiu sentado. O meu vestido atolou, ele pisou em cima, rasgou na cintura. Eu tinha bastante amiga que era ali, que tem ainda. Já tem uns que é falecido. Ele trabalhava muito, assim, fim de semana nos pais. Ele quer, eu fazia cuca, fazia chanta, almoço. Até hoje eu ajudo aí no nosso grupo. Não tem como apagar, né? Era tão lindo que nós tinha cartório, nós tinha tudo aqui na Terarica. Ah, eu sou muito assim, ó. Eu sou muito de ler, eu leio muito, eu rezo bastante. Vou sempre nesses baile de terceira idade. Às vezes até joguei uma carta. Leio bastante livro. Eu vivo de cinco, tá aí. Dançando por esse mundo de meu Deus, não tem cidade que não vão pra ele fora. Tô tomando remédio pra ser fortificante. Passado volta, assim. Passado no pensamento volta, né? Muita gente diz que não volta. No meu pensamento volta. T Amém.